Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte gente, antes do vídeo começar e a gente fazer a análise completa do time do Atlético, da partida do Atlético contra o América Mineiro, vou fazer um pedido rapaziada, peço desculpas. Tá rolando uma roteira inacreditável aqui no meu quarto, eu mandei até no grupo do canal pra galera que tá lá no WhatsApp e pô, tá complicado, tá cheio de balde, tá cheio de panela aqui, não sei quando eu vou acertar essa situação, mas eu não podia deixar de não fazer vídeos pra vocês, né? Então, tô aqui, o vídeo de seis da manhã que eu sei que muita gente assiste vai sair. Então, vamos falar dessa estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro, um jogo que prometia ter seu grau de dificuldade e realmente teve. Se a gente for olhar o time do América Mineiro, é um time extremamente organizado, o trabalho do Lisca é muito bom e a gente vai começar destacando o que o América fez pra entender melhor a atuação do Atlético. Porque se a gente for parar pra pensar, o início do jogo se mostrou bem disputado, bem chato pro Atlético. Por quê? Porque o Lisca entendeu mais ou menos os dois pontos de mais criatividade da equipe do Atlético. Um é o Nicão. E a partir do Nicão você linka com o outro que é o Kelvin. Então, o que ele fez? Botou um lateral mais marcador, que era o Marlon, um lateral que tem um vigor físico melhor que o João Paulo, por exemplo, e botou o cara pra fazer uma marcação quase individual no Nicão. O Nicão recebia a bola, já chegava mais um ou dois jogadores. Então, em alguns momentos, o Nicão na primeira etapa tinha três homens. Tinham quatro homens marcando ele, além do Marlon não sair da cola dele. Então, nosso ponta direita, que é o Nicão, ficou por certa segurança ali particular do lateral esquerdo do América. Melito do Lisca entendeu que realmente é da onde sai a maioria das jogadas do Atlético. Mesmo assim, o Nicão ainda conseguiu gerar alguns lances de perigo. Finalização de fora da área quando ele foi pro meio, né? O Nicão começou a jogar mais quando ele saiu da ponta e virou um meia central. Teve uma bola que ele esticou ainda como ponta no primeiro tempo pro Kelvin. O Kelvin fez um cruzamento, o Kaiser não chegou. Então, acho importante a gente destacar essa situação, dessa marcação individual no Nicão. E também o Abner, é o outro elo muito importante do time do Atlético, que o Lisca observou muito bem e anulou muito bem. Ele fez o seguinte, na teoria seria o Nazário ponta dele, né? Mas não, ele trouxe o Nazário pra dentro. Você tinha Zé Ricardo e Alê como volantes, o Nazário como meia central, Felipe Azevedo como ponta esquerda. E ele pegou o Juninho como ponta direita. Naturalmente, o Juninho já fez essa função, não é algo extremamente novo. Mas o Juninho é um cara de mais marcação, um cara que pressiona muito bem. Então, o que isso gerou? Uma incapacidade do Abner sair. Em vários momentos, o Abner tentava ser o escape que ele costuma ser da equipe do Atlético. E ele sempre batia de frente com o Juninho, que é um jogador que vive uma fase brilhante. A melhor fase da carreira do Juninho. Então, não era algo fácil. Então, entender o jogo do Atlético passa por entender o jogo do América. O Lisca teve seus méritos, estudou muito bem. Mas isso não faz a gente ignorar outras situações, assim, pra falar do coletivo do Furacão, né? Foi um coletivo que competiu muito pouco. Que ganhou poucas disputas. Que conseguiu perder N divididas, assim. Então, ver os números da partida, a gente vai ver. O Atlético até chegou mais. O Atlético foi mais perigoso. A gente pode enfileirar várias chances. Nicão de fora da área. Algumas com o Kaiser. Uma cabeçada que ele perdeu o gol, né? Tava na frente do Cavicchioli. Acabou perdendo o gol. Uma que ele rouba a bola do zagueiro, chuta no cantinho. Uma que ele não chega pra finalizar, por detalhe. Você teve bolas também, pô, de outros personagens do jogo. Que acabaram levando perigo ao gol do América. Mas eu queria trazer pra gente debater alguns números que são bem interessantes. Vou entrar aqui no SofaScore. Eu achei que eu tinha deixado aberto. Confesso pra vocês. Mas aqui a gente... Mesmo quando não tá ao vivo, a gente vai no improviso mesmo. Porque são números que refletem muito bem o que foi a partida. E eu não tô falando de número de chances de gol. Eu não tô falando de posse de bola. Que às vezes são números mais valorizados. Mas eu tô falando questão da disputa. Da competição. De dividida. De tentar ganhar mais lances. De se colocar na frente do adversário. No quesito desarmes. O Atlético teve apenas 5 desarmes. O América 7. Interceptações. Olha isso, cara. 7 interceptações do Atlético. 19 do América. Cortes 12 a 14. E esse número de interceptações, cara. O que é interceptação, né? É você dar um passe. O jogador do América se coloca entre o cara que deu passe. E o cara que vai receber o passe rouba essa bola. Então, naturalmente, se mostrou um time muito óbvio. Além das divididas que o Atlético, porra, perdeu várias, várias, várias. O Alê e o Zé Ricardo tomaram conta do meio campo na primeira etapa. Então, a gente tinha nossos principais jogadores recebendo marcação individual. Recebendo uma atenção individual. O time competindo pouco. Você tinha os jogadores fazendo partidas ruins, sabe? A partida do Richard foi ruim. A partida do Jadson foi ruim. Dois jogadores que se destacaram tanto contra o Alcoa e não conseguiram manter uma sequência de boas atuações. E é natural a oscilação na temporada. Tem muita gente já batendo no Richard. Já indo xingar o Richard em rede social. Calma, gente. O Richard tem mais atuações boas do que ruins vestindo a camisa do Atlético. Então, vamos ver como vai ser o próximo jogo contra o Alvaí. Vamos ver como vai ser o próximo jogo contra o Juventude, assim. É um cara que tem limitações. O Jadson é a mesma coisa. E a partir daí, tiveram algumas situações, assim, que ainda transformaram o primeiro tempo em mais complicado. O Lisca tirou o Felipe Azevedo da marcação individual do Kelvin e fez ele flutuar. O Kelvin sentiu muita dificuldade porque ele tinha que perseguir o Felipe Azevedo e gerava um espaço nas costas dele. E a gente sabe como o Licão é ruim na recomposição. Então, olha a quantidade de coisa que aconteceu no primeiro tempo para prejudicar o jogo do Atlético. Situação do Kelvin não pegar o Azevedo porque ele saiu, assim, não o Márcio Azevedo, né? O Felipe Azevedo. Então, ele flutuava muito. Então, isso confundia o Kelvin. Marcação individual nos principais jogadores. Você tinha dois jogadores do América dominando o meio campo. atuações ruins. Então, no geral, foi um primeiro tempo muito confuso e, mesmo assim, o Atlético foi bem no jogo. Falando um pouco de alguns destaques, acho que o Licão se virou bem mesmo com a marcação individual em vários momentos. Gostei bastante do jogo do Christian. Gostei bastante do jogo do Pedro Henrique. Foram jogadores, assim, que entregaram, em algum momento, algo que seus companheiros não entregavam. Você tinha o Thiago Heleno um pouco confuso, errando mais do que o acostumado. O Pedro Henrique recompensava esse excesso de erros do Thiago. Fazendo uma partida muito segura. Você não tinha transição no seu meio campo com o Jadson e com o Richard. O Christian fazia essa transição. Então, eram jogadores ali que tentavam dar um grau de competitividade maior. Chegou o segundo tempo, as coisas não melhoraram muito, sabe? Até a entrada do Babi, do Teranj, do próprio Carlos Eduardo, que foi o autor do gol, né? Aí, cara, é natural, assim. A fase do Babi é melhor que a fase do Kaiser. O Carlos Eduardo é melhor que o Vitinho. O Teranj é melhor que o Jadson hoje. Então, quando você bota jogadores melhores, o jogo começa a acontecer de maneira natural. Mas aí eu fico pensando. O time de 19 interceptações sofridas é um time extremamente óbvio. É um time extremamente fácil de ler. Aí você, com essa obviedade aqui, com essa estatística gritando na sua cara, e com reservas entrando e se destacando, existe um problema no comando técnico. E existe um problema na comissão técnica para se pensar. Por que o time é tão óbvio? Por que meu banco de reservas rende mais que meus titulares? Alguma coisa está acontecendo, vocês concordam? Mas a partir da entrada desses jogadores, que naturalmente são melhores, o time conseguiu fazer o gol, o time conseguiu seguir agredindo. Então, no final das contas, o resultado foi bom. O adversário dificultou muito, mas o adversário engrandeceu muito essa vitória. O América vai tirar ponto de muita, 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 muita gente. Mas é um alerta também para a gente começar a repensar esse time titular do Atlético. Será que tem que ser esse mesmo time titular? Será que o Vitinho é já esse jogador para assumir? Nosso jogador de escape, nosso jogador de velocidade? Carlos Eduardo foi responsável por 30% dos gols do Atlético na temporada passada. No Campeonato Brasileiro, né? Será que o Teranjo não é mais competitivo que o Jadson? Será que o Leo Cittadini realmente não tem vaga? Muita gente dava porrada no Cittadini, mas olha como o time fica sem saída, sem o Cita. Sabe? Então eu começo a observar um elenco muito bom do Atlético, em algumas peças que estão numa melhor fase, sendo deixadas de lado por outras que eu não consigo nem justificar. Que é principalmente o caso de Jadson e Vitinho, assim. O Vitinho, cara, todas as atuações dele, que ele acabou marcando gols, que ele acabou conversando a torcida, foram atuações assim, se tirar seus gols, não ia sobrar nada, ia sobrar muito pouco. É um finalizador, um belíssimo finalizador. Mas eu não vou falar mais só. Mas ele oferece muito pouco além disso. Agora vamos definir o craque da partida, né? A gente já fez uma análise completa, basicamente falou de todos os jogadores. Eu acho que de todos, assim, quem a gente pode realmente elogiar, eu vou dar moral para o Teranjo, cara. O Teranjo jogou pouco, o Teranjo não tem muito a se falar, mas é aquilo, o jornalista buscando a manchete. Qual a grande notícia do jogo? Davi Teranjo, um dos reforços da temporada do Atlético, que são poucos, são apenas três reforços, mas o jogador que chega moral, de mercado sul-americano, chega com moral depois de grandes temporadas, e um gigante do Uruguai, já chega dando assistência. Então mostra o que vai ser importante, mostra o que vai ser útil. No time que começou não tiveram grandes nomes, talvez o Pedro Henrique fosse um nome para a gente definir como o melhor titular, né? Mas eu acho que o Teranjo entrou e roubou a cena. Acho que vale a pena a gente dar essa moral para ele. O Babi também entrou bem, o Carlos Eduardo entrou fazendo gol, mas de todos, de todos, eu vou dar essa moral para o Teranjo. Atlético 1, América 0. O destaque da partida foi a estreia e a assistência do nosso Uruguaio, que naturalmente vai virar titular. Eu não tenho a menor dúvida disso. Beleza, rapaziada? Tamo junto, Anajú?